O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? 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 O? O que? O? 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 Por favor, seu nome é um nome, seu nome 1, a palavra é um nome, ele é um nome, quem lhe diz um nome, a palavra é um nome, como digo o nome, como diz assim. Entre os a novel, que euφAR a gente diz um nome, é um nome. Se eu ve como a gente conhece que conhece a gente, então o nome é um nome, ele é um nome, pelo nome é um nome, e esse nome é um nome. E se você percebe que é um nome, como diz um nome, pelo nome é um nome, por exemplo, se diz um nome. um 3. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. . . . mas parte da primeira ordem do mundo e fala antes da primeira ordem do mundo do mundo 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 na verdade era um mundo 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 à cada vez em quem fala é o mundo dessa ordem das ordem do mundo mundo Tudo isso, depois que você pode fazer um exemplo agora, Mas quando você pode fazer um exemplo com uma coisa que nós não conseguimos, mas aí você pode fazer um exemplo da questão, então, como está que, nós já conhecemos, traduzir dos bonitos, um texto é um exemplo. Então, esse texto tem que temos uma questão do uso. Um termo assim é que temos uma questão de questão. Dificando que nós perguntamos uma questão, que as pessoas falam, muitas coisas falam. Então, euer quebra, é que eu soube, eu não tenho que ver com isso, não tem que ver com isso, de sermos o que ele vai ganhar? Para fazer isso, quem vai ganhar? A família não tem um homem que escolher a família que você fez. Mas, como a família, que a família não foi lá? Sim, sim. 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 Agora, quando vou falarmos sobre os diferentes bodas em pessoas a sự associada com os tipos da Catumbaceae que nós summonemos também, como Casa e Faria, Pessoalmente,ING Luizada a Ochron. De mas não é o o indignante. As perguntas, quando você disse que há temos um profundo, mas segure que existe nos estudos, mas nós tivemos que deveríamos para ir, mas te NSERVAC, mas há dentro das profunda completamente, então, esse clima da indignante, que temos dois pessoas testas, porque nós nos dizemos um profundo, então, temos um profundo de Arauz, 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 a profunda da Profundaria, Então, vamos lá, vamos lá. o No, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não.